Ai que dia feliz, que dia maravilhoso, dia 4 de maio, May the Force be with you, ou seja, que a força esteja com você. E nesse episódio especial aqui do Pimenta Nerd, eu vou mostrar pra você que tem um jeito bem legal de você assistir Star Wars, sendo você já conhecendo, você vê de novo, sendo você não conhecendo, você vai aprender a ver toda a saga Star Wars de um jeito muito legal, porque você pode não gostar até de Star Wars, mas com certeza conhece alguém que gosta muito, então vem comigo nesse episódio especial, que eu tô emocionado, que eu vou falar sobre isso e um pouquinho mais logo depois da vinheta. Então, sem mais enrolação, foi! Ações, seus lindos e jovens padawans, eu sou o Dom Florentino e bem-vindo de volta ao Pimenta Nerd, de um melhor canal sobre cinema do Brasil. E hoje, eu não tô conseguindo nem esconder minha alegria, porque, né, talvez eu goste um pouco do Star Wars e hoje é um dia muito especial. Eu vou explicar um pouco do contexto de por que 4 de maio é o dia mundial de Star Wars. Porque em inglês, o May the Force be with you, force, force, tem assim, né, no inglês, significa que a força esteja com você. Então, num jogo de palavras, o May the Force ficaria como se fosse maio e 4. No inglês faz um pouco mais de sentido, no português talvez nem tanto. Então, pegaram e fizeram esse meio que jogo de palavras pra que seja o dia 4 de maio, que o 4 de maio esteja com você, que a força esteja com você. Então, por isso que é comemorado nesse dia. E, galera, aqui eu vou explicar pra vocês hoje um modo bem legal de você assistir Star Wars, a ordem correta de assistir Star Wars. E se eu vou falar logo de cara, não tem uma ordem correta. Tem a ordem que é melhor pra você, a que você melhor se adapta. Porém, todavia, entretanto, existem algumas regrinhas legais de seguir pra ter uma experiência melhor na hora que você assistir Star Wars. Eu sei que o fã de Star Wars, o fã, né, às vezes ele enche um pouco o saco e termina atrapalhando quem não gosta, sabe? Eu sei, eu passo por isso e às vezes eu sei que eu faço isso também de vez em quando, né? Mas eu queria mostrar pra vocês aqui um modo bem simples e didático de como você pode apresentar Star Wars pra quem não conhece, ou então rever de uma maneira bem legal e bem dinâmica que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Mas antes que eu comece aqui a apresentação, é muito importante você se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, também clicar no curtir, porque isso me ajuda bastante. E também mandar esse vídeo pra aquela pessoa que você quer que veja Star Wars, então que gosta de Star Wars e já dá compartilhar e todos juntos nesse 4 de maio magnífico e muito legal, beleza? Então só dar um panorama geral, é Star Wars, você pode seguir. Eu vou mostrar hoje três modos diferentes de assistir Star Wars. Porque o que causa um pouco de confusão em Star Wars? Porque o Jorge Lucas, não sei por que na cabeça louca dele, ele começou o filme a partir do quarto e a história já tava no meio do caminho, porque ele achou que devia fazer assim e pronto. E na verdade também porque ele falou que ele não tinha tecnologia suficiente naquele tempo pra poder fazer o que ele queria fazer. Então ele resolveu esperar, digamos assim, né? Então, e depois foram lançando os outros filmes. Então a gente tem a ordem cronológica de acontecimentos e a ordem cronológica de lançamentos. E também eu vou mostrar uma outra ordem que você pode assistir os filmes, que é uma ordem chamada Ernest Rider, que foi um fã que criou uma ordem bem legal, que é a que eu uso sempre pra assistir, que eu vou falar ela no final do vídeo. Então fica até o fim que você vai gostar, com certeza. Então bora lá entender como funciona isso, porque o filme é dividido em três trilogias. Eu vou explicar cada uma delas aqui e depois eu vou falar as ordens legais de assistir. Bora pra tela! Então, pessoal, como eu expliquei, né? Antes tem a saga que a gente conhece, que foi a primeira que estreou, que o Jorge Lucas apresentou os seus filmes pro mundo. Ele não tinha muita certeza de que ia dar muito certo. Então é chamada de saga clássica. Foram os três primeiros filmes que lançaram. O primeiro, que é o episódio 4, Uma Nova Esperança, de 1987. O segundo, que é o Império Contra-Ataca, que é de 1980. E o terceiro, que é o Retorno do Jedi, que é de 1983. Nessa história, a gente conhece a história do Luke, o seu desenvolvimento, o confronto com Darth Vader, e a finalização da história até aquele ponto. E o filme foi um sucesso total. Passou muito do que o Jorge Lucas programava pra fazer do filme. Mas quando você ouviu falar, a saga clássica, são esses três filmes que tem três anos de diferença entre cada um. E que apresentou Star Wars pro mundo, que fez Star Wars ser o que é hoje. E aí, logo depois desses, passaram-se muitos e muitos e muitos anos sem nenhum conteúdo diretamente de Star Wars. O Jorge Lucas chegou naquele ponto, lembra que eu falei no começo do vídeo, que ele não tinha tecnologia o suficiente pra fazer o que ele queria fazer? Aí agora, quando chegou o ano de 99, ele achou, hum, acho que agora eu posso fazer o que eu queria fazer naquela época. Então foi a partir ali do finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, que ele fez a nova, que seria a saga chamada Prequel, que vem antes da saga clássica. Que são esses filmes. Esses três filmes, eles basicamente são pra contar a história de como o Anakin Skywalker se tornou o grande vilão, que a gente tanto gosta, que a gente tanto odeia, Darth Vader. Com esses três filmes, o primeiro filme, em 1999, A Ameaça Fantasma, o segundo filme, O Ataque dos Clones, em 2002, e o terceiro e último, fechando essa trilogia Prequel, em 2005, que foi A Vingança do Sith, que é o Star Wars 3. E nesse filme, ele conta tudo como foi o processo do Anakin, ele passando pela adolescência, ele passando pela fase adulta, amores, mentores e tudo mais. Mais pra frente, eu faço um vídeo falando especificamente sobre cada filme. Aqui eu só quero dar um panorama geral pra vocês entenderem quando alguém falar, ah, saga Prequel, então já vai saber. Episódios 1, 2 e 3. Esses filmes, eles foram um pouco não tão bem recebidos assim pela crítica, porque o tempo entre o episódio 6 e o episódio 1 foi muito longo, então eu esperava que criou-se muita expectativa. Talvez não entregou exatamente o que as pessoas queriam, porque alguns falam que o George Lucas abusou um pouco, abusou pra mais, né, digamos, do fundo verde. As atuações dos personagens, alguns, não é tão legal, mas também compensação apresentou pra gente o Ian McGregor, como o Obi-Wan, que é fantástico, que é incrível, e também tem o Qui-Gon Jinn, tem a luta com o Nardimou, tem a música Duel of the Fates, que é uma das melhores músicas de luta de toda a história, digamos, do cinema, mas só pra vocês terem ciência, a saga Prequel são esses três filmes que lançaram 99, 2002 e 2005. E depois de 2005, também ficou aí um tempinho mais curto, mas também já passou um tempinho, que foi depois que a Disney comprou os direitos da Lucasfilm, e o George Lucas, ele vendeu todos os direitos do Star Wars pra Disney, e a Disney resolveu fazer a sua própria trilogia. Alguns chamam de saga Disney, mas é mais comumente conhecida como saga sequel, que eu vou mostrar agora. Olha quem tá aqui, o... Nada a ver, né? Essa é a saga sequel, que foi a partir dos filmes 7, O Despertar da Força, filme 8, Os Últimos Jedi, e filme 9, Ascensão Skywalker, 2015, 2017 e 2019. Esse filme, quando chegou, inclusive o Despertar da Força, ele chegou e arrebentou de bilheteria, hoje em dia ele é a quarta maior bilheteria da história do cinema, ele ganhou muito, muito dinheiro, porque Star Wars tem esse dom de conseguir ganhar dinheiro em tudo, e é camiseta, e é livro, e é jogo, porque é uma mídia multimídia, digamos assim, porque tem em todo lugar, em de tudo, boneca, camiseta, boneco, tem muita coisa de Star Wars. Só que acontece que a galera não gostou tanto assim dessa saga Disney, porque digamos que faltou um pouco de planejamento entre os três filmes pra contar uma história mais concisa. Tiveram vários problemas de direção, porque de início eram pra ser três diretores diferentes, depois mudou os diretores, chamaram o DJ Arbans que fez o primeiro pra fazer o último, não seria ele, seria o Colin Trevorrow, que tinha acabado de fazer o excelente Jurassic World, mas por culpa de muitas coisas, muitas influências externas, ainda e pressões da internet, a Disney resolveu chamar o DJ Arbans e terminou o episódio novo, eu confesso que pra mim é um dos piores filmes de Star Wars e de todos que eu já vi, eu não gosto nem um pouco, mas é só em questão de entendimento, essa é a saga sequel, o filme de 2015, o filme de 2017 e o filme de 2019. Agora sabendo dessas informações, eu vou passar pra vocês as três maneiras que você pode consumir melhor a saga Star Wars, é claro, você é livre pra ver do jeito que você quiser e como você quiser, mas essas são as que você pode achar na internet, eu trouxe do jeito bem resumido, do jeito bem didático pra você entender melhor. Essa primeira hora é a hora cronológica de lançamento do filme, de acordo com o seu ano, então aqui começamos com Uma Nova Esperança, Episódio 4, Episódio 5, Império Contra-Ataque, Episódio 6, O Retorno dos Jedi, depois foi lançado Ameaça Fantasma, Episódio 1, Episódio 2, O Ataque dos Clones, Episódio 3, A Vingança dos Sith, e depois o 7, O Despertar da Força, o 8, Os Últimos Jedi, e o 9, Ascensão Skywalker. Essa é a ordem cronológica de lançamentos dos filmes. Então se você quiser ver na ordem que os filmes foram lançados de ano após ano, então essa é a série de filmes que você pode seguir. Mas também tem a ordem cronológica de acontecimentos do mundo de Star Wars, da história de Star Wars, que eu vou mostrar agora. Essa daqui é a ordem de acontecimentos dos fatos do mundo de Star Wars. Então se você quiser pegar a história desse mundo mesmo, como que começou lá Dona Kim Pequenininho até terminar no último inimigo Palpatine ali no episódio 9, então essa é a que você deve seguir caso queira ver nessa ordem, que começa ali no episódio 1, episódio 2, episódio 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, não tem muito segredo. É só seguir exatamente a numeração dos filmes. Essa é legal, é, porém não é a minha preferida ainda, porque nessa eu acho que perde um pouco da emoção e da preparação para o que te encaminha a saga Star Wars. Então eu vou mostrar para vocês agora a minha preferida, que é a chamada Ernest Rider, que é a que eu sempre quando eu vou assistir, e sim, eu sempre assisto de novo os filmes Star Wars, a que eu sigo. E essa é a ordem Ernest Reister, que é um fã que criou, e faz todo um sentido, primeiro eu vou explicando do porquê que eu gosto mais dessa, porque acontece como, você começa dos filmes antigos, depois você volta e vai lá para os filmes prequels, e depois você volta, termina os antigos, e depois vai para os sequels. Ficou um pão confuso? Espera aí que eu vou explicar mais detalhadamente. É o seguinte, você começa assistindo episódio 4, e depois assiste o episódio 5, Império Contra-Ataca. Depois ao invés de você assistir o episódio 6, você para tudo, e volta e assiste a saga Prickle 1, o 2 e o 3. Por que que isso dá mais clima? Porque parece que você está num flashback e você vai entender as motivações, principalmente do Darth Vader. Por que que ele virou o Darth Vader? Por que que ele é desse jeito? Antes do confronto final dele com o Luke. Então dá um pouco mais de carga dramática para o entendimento da história, caso você não tenha assistido ainda, ou caso você queira assistir e adaptar para você, vendo desse jeito também. Então fica desse jeito, episódio 4, episódio 5, para tudo, volta lá, assiste o 1, 2 e o 3, depois você volta e termina assistindo o 6, e encerra a ordem natural dos acontecimentos. E depois do episódio 6, aí você parte para o 7, depois para o 8, e termina no 9. Essa é a saga que eu mais gosto, que eu acho mais interessante de se assistir e de se fazer se você quiser fazer uma maratona Star Wars. No caso, eu preferi pular os spin-offs e também tudo que tem em torno de livros, em torno de séries, em torno de animações, porque tem bastante conteúdo, eu queria só focar nos filmes. Eu não falei do spin-off Rogue One e nem do Han Solo, porém o Rogue One não dá para dispensar esse filme, que para mim é um dos melhores filmes de Star Wars, desse mundo e universo de Star Wars. A ideia desse filme se passa do que eu coloquei até aqui no fundo, que é essas letrinhas subindo de Star Wars. Então, esse filme, ele retrata um trecho dessas letrinhas, que é um grupo rebelde roubando os planos da Estrela da Morte. Esse filme é incrível. E onde que você pode encaixar esse filme? Sempre, se você quiser ver esse filme junto, não importa qual ordem que eu já falei, que eu já passei, é só você assistir ele antes do episódio 4, Uma Nova Esperança. Sempre. Assiste Rogue One e depois assiste o episódio 4, se for na ordem de acontecimentos, na ordem cronológica ou naquela outra do Ernest Reister que eu passei. Porque ele termina exatamente onde começa o episódio 4. Então, é muito importante, é muito interessante você assistir Rogue One também, uma história de Star Wars que é um filme, supimpa. Uau! E galera, é isso. Então, eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Eu confesso que é até difícil falar de Star Wars porque a emoção fala mais alto que a razão. E sabia que esse vídeo, na verdade, quando eu comecei o canal, era a intenção fazer sobre isso de Star Wars? Não deu certo, já tem aí um tempo de canal, mas agora acho que cabe muito nesse 4 de maio. Então, caso tenha gostado, deixa aí nos comentários se você já ouviu falar dessas ordens de assistir, principalmente da Ernest Reister, tem muita gente que não conhece. Se você gosta de Star Wars, como você está comemorando esse 4 de maio e espero que fiquem todos na paz. Eu e o meu amigo Han Solo desejamos sempre, mas que sempre, que a força esteja com você e não se esqueçam, não existe filme ruim, ruim é deixar de ver filmes. A gente se vê logo menos e falou! Música 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 Música